Música 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 Boa Boa Selamat Malam Mas Goncak Selamat Malam Mas Peco Berbunha oi Alhamdulillah Jumpe Wileu Jumpe Wileu Jumpe Wileu Jumpe Pirong, sebatas pirong jambu Sebatas pirong Sebatas pirong Juli Telur Telur, jangan telur juta Sebenarnya juta Sebenarnya juta Kalau gak mau kembang-kembang Dikapaknya kembang Ngepro Mas Goncak Bungi-bungi aku Dulan Rene Bapaknya pengen nge-vlog Ganggu gue Banyak beringkal Banyak beringkal malah Dikanggu Gue ngisi konten Konten Kontenku Kontennya lancar Lancar Pajaknya telung puluh Ngomong Ini 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 Milih Defal Telung puluh Persen Bapak Gajian Lancar Lancar Telung puluh Persen Rencana Gajian Apa Gajian Gajian Alhamdulillah Isso é o que eu vou fazer Então, mas, o que é que o ano passado, o ano passado, R$120.000.000,00 Então, o ano passado, O ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado O ano passado, 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 temos de quem, até o ano passado Dezirian, T Voiceon Mas Gareng! Ternyata pertama kali, O ano passado, o ano passado. Já empe o ano passado. Yeah, Ternyata o ano passado. O ano passado, O ano passado, já ternyata-ternyata, você tiver a primeira vez que eu mandar? kan Deus faça sempre em homo então então Lukas faz agora euкоAB foi karantei a ver minha vida que tejo da grande a ver aí a ver uma nova, se você está quando? a ver um ano, amanhã porque ela está no MCDW até depois da época na época na época na época menem que MCDW até os dois meses eu confiço então quando sair do MCDW no irão usar o site waiting porque a gente fica em DW Então, eu também Depois, eu tenho muito gostoso Com postura do corpo Com diferente com o outro Isso é verdade Não é verdade Em ciente indonesia, não é verdade Seu momento É o que é? É que na primeira vez que você morou, que morou? Eu, nunca morou. Mas só morou. Mas só morou, porque morou, morou. Não morou, morou. Mas morou. Mas horas morou. Mas morou. Mas não morou. auch gênero gênero Olha, aquilo com aiquementar com a resta do serem que gravação ainda mais para quem eleva o serem que isso não é? Então isso é lute-lute e lute-lute Eles têm sido muito investidos Então o serem gênero Trying to viar Gênero Seu Então, depois, se eu cantar dewe, depois? Então, depois, eu não sei. Quando eu ajudei, eu não sei. Então, eu estou tecido com os canais... E aí, eu estou tecido com os canais, eu estou tecido com os canais. E aí, eu estou tecido. Você está me ouvindo. Eu estou tecido com a profissão. E aí. Eu não estou tecido. Mas tem, eu não estou tecido com o reação? não é? não é? então é só que a gente não quer sim, o importante é a gente tem que ir embora a gente tem que ir embora a gente tem que ir embora não é? não é? então você já está? já está você já está? já está agora agora Putra Putri 2 Wido Lanang Wido é a classe Lua classe Lua SD Lanang é a classe TK Você não conhece a escola? Margo PPKM Sim, eu não conhece a escola Você conhece isso? Facebook Você conhece o Facebook? Você conhece o Facebook? Mantinga Mantinga Jawa Timur Ternyata Mas Uncek Kenal-nya sama istrinya di Facebook Lalu, você conhece a escola? Eu não conhece a escola Eu não conhece a escola Eles conhece a escola Eles conhece a escola Eles trabalham na escola Simapura TKI Simapura Eu não conhece a escola Eu não conhece a escola Eu não conhece a escola BBM Então, prisa Eu não conhece a escola Amigo Eu não conhece-me É a escola Mas é um cara Eu não conhece a escola Mas é um cara Eu não conhece-me Eu não conhece a escola que não tem que iria ficar semelhambra sixtiais, assustadoria, assustadoria Eu sei, eu sei. Eu sei, sim. Mas nunca assisti então, oi sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei... Agora dentro do화 da pandemia? Muito bem. Muito bem. E depois, não seoresm. O que é que eu tenha que fazer com, como eu acredito emongrução e pereza. Inocir a gente que eu tenha sabidurado. Apenas uma coisa assim. Há usado200, eu tenho que ver com isso. E sim, eu tenho que, eu aprendi. Ruце última Euick Isso, eu eu com preaching Para mim que você... Sabes, é mu drev... Isso... Não, nãofallen, não É que eu com gente cair, eu vou... Isso é muito celebrated Devia ser feito da minha mãe então é esse dia mas vai ficar com a mãe ele é a sua e eu quando eu tenho a mãe eu não tenho a mãe então mas como eu vou falar quando eu soube eu soube Então, nós já estamos no Jawa, nós já estamos no Jawa, não é? Quando? 10 juta. 10 juta? 10 juta? 10 juta? 10 juta é o que? Complicado, só que não tinha pesada deweza. Pesada deweza. Pesada de radio. Pesada de radio. Mas eu estou feliz, mas eu estou totalmente full. Então você faz parte onde você tem, pergunta Sim , eu estou pensando Eu tujo em victims Então eu preciso Que vou gente Todos vão e fazer esse o 가�ritório Alem eventualmente喜欢 gente Deis sabe Dei caso com a atenção Para ir para ir ou a primeira hora Para ir ou a outro Não tou já são famtos que eu falei que eu ia embora eu não estou sabendo eu sou eu irei mas tudo bem eu não vou falar mas eu vou falar eu chico isso e aí, e aí... numé, tá, um, um, você e eu e de participação, eu falei é o que sou eu, você falou, doutor é, então, sabe... é o senhor, meu senhor... o senhor senhor, vai... não, eu sei aus, doutor é a campus, daí, eu nunca falo, vai dar para o senhor, vai, 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 vai vai, 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 vai... já não é, vai, 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 vai... se você gostou por que a mc Siriano Janiney? eu mentira eu não sou eu eu não sou quando você gosta de eu eu adoro mas eu não vou dizer que eu não sou a sms eu não sou a sim um e tem cara e falando Então tudo pelo amor um e isso Então Sorry esse nome aqui nesse nome aqui cupido gente esse nome aqui um esse nome aqui estava eu Diz ари Parangpanda, Luja Liane oramIE e.M.C. é Tertifdw e.M.C. Parangpanda e.M.C. Salusi é não é não é é é o Tunes é o Tunes um check channel nanti viewer saya silakan buka YouTube-nya Mas Uncek Uncek channel nah situ nanti video-videonya Mas Uncek pas yo aktivitas-aktivitas keseharianya keseharianya Mas Uncek Monggo di subscribe di like di comment di share dan gratis ya mas gratis gratis seorang bayar di share dan Kak Barokah berkah Barokah berkah Kak Guni Mas Uncek Anggoku Barokah kandinin jendengan lebih apa itu untuk promosinya ya orangnya leker ini harapan jendengan PPKM karena pebie karena pekerja itu ada kemantungan ada aktivitasnya bom isso no amor eu só não vou pegar eu, eu acho que normal não me saiba. Eu não perdiper panjang meu caro, não perdiper panjang elempar. Isso é mais perda e tudo. Quando isso não se torna direto, eu não vou pegar os olhos. Agora isso é tudo mais isso. Mas quando a gente não perdi, não vai pegar uma. Eu não sei, é tudo mais isso. E aí, e aí? Ó, ó... Ó, ó... Ó, ó... Ó, ó... O que é? É... O que é? Não é só, não é só... Não é só, não é só para mandarim? Nú, tá? Sim, não é só... Não é só para a panela... Não é só para lá... É só para lá... Não é? É só para não... Eu já não sei... Ah, eu nunca sei o que é só para ver... Ah, não sei... Ah, não é só Morga de WPKM se tornam Então se tornam muito Protesta se tornam muito De te tornam muito Mas então eu in셔야m muito Mas enquanto morri falam O que? Eu vou nós Não é um riqueza Eles se tornam para ter, né Com isso em volta People estão perigados com gestos Eu acho que é o meu irmão, não tem a ser Eu me deu Cada vez que o meu irmão Quem é que eu morro Quem é morro? Como morro a morro? Eu estou de calor para me morro E morro a morro também não? não sei que cá então eu não sei se eu também eu amanhã, eu nunca sabe de mim quem mora de mim dia de se quando mora com dia de se negrar 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 eu não sei que cá cá 살 então só pega eles o que há o meu Deus não sei que não sei você não tem tempo você não sabe Então ela é levante para quando cair na piscina de moro. Embraer, coro de moro de moro que não tinha moro. Eu não sou, eu muito mais de enhecimento. Foi quando eu estou se toando, sim, eu estou se oito. Mas só eu estou se aando, só estou sortista. Até onde eu estou. Nós já se dinhecou, todos os os aibamos. Temos que ficar com uma coroida e manteve. Temos de vermelho. Então eleva o cara de banjo, eleva o garante Eleva o cara também É o problema é que você gosta de ser que os demas Então você vai vender seu próprio Se você tiver um guleta, eleva o cara Você faz o somso como se fosse Você faz o que o pessoal Então eleva o cara de banjo Nunca não angustrado. Agora é muito bonito. Agora é muito bom! Olha agora muito bom! Então eleva com isso. Precisa se cuidar mais. É muito bom! Tudo bem, porque tudo seja muito mais você vai ter, peloar eu não sei, eu não sei você vai ter, né? você vai ter, né? não é, não, não vou ter me compartilhar, saber, comentar acho que você vai ter, né? depois eu vou ter, né? você vai ter, né? oi 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 aqui é o Andri oh, oi oi o Andri é oi a gente é oi 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 Sim, sim, sim